do YouTube tudo bem com vocês devem estar né eu tô postando um monte de vídeo monte mesmo gente lembrando que não é do começo tá eu já tô jogando faz bem se vocês quiserem que eu volte tudo do começo também né então tá bom aí eu volto e eu fico começando os animais tudo de novo beleza gente deixa na descrição que vocês querem vocês que os animais de episódio só 10 likes tá só isso então tá demora um pouco encarrega assim mesmo tá e calma gente deixa eu dar um negócio aqui ai gente sem crio que que me mil desculpas deixa eu E aí E aí E aí E aí E aí vamos lá para mim tá muito alto né aí vocês não vão ouvir minha voz então gente é atenção total aqui pelo nome da v e atenção total aqui gente eu tô sobrevivendo até agora não porque eu fui falar porque eu fui abrir essa boca porque porque o 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